Música Descobrir a verdade e poder recolocar os direitos e garantias do Estado, da soberania do país, de uma empresa estratégica, de uma riqueza estratégica do Brasil nos seus devidos lugares. 75% agora para a área da educação, é suficiente agora para ajeitar a educação no país? Olha, 75% do pré-sal e do po-sal, dos royalties, 100% dos royalties e metade dos recursos do Fundo Social, darão em torno de 112 bilhões de reais nos próximos 10 anos, 362 bilhões de reais nos próximos 30 anos. Então, valores de hoje, isso tudo evidentemente vai depender do preço futuro do petróleo, da taxa de câmbio, mas é uma riqueza bastante importante, é a receita mais promissora do Estado brasileiro e acho que é a vinculação mais estratégica que o país podia fazer. Porque, eu repito, os royalties é para preparar o Brasil pós-petróleo, porque o petróleo acaba, você tirou, usou e acabou. As futuras gerações não terão essa riqueza. E o que é que nós vamos deixar para os nossos netos? Nós deixaremos um país educado, um país preparado para a economia do conhecimento, um país capaz de produzir ciência, inovação, tecnologia, cultura, civilidade. É esse o caminho para fazer o Brasil um país verdadeiramente desenvolvido. Eu acho que é a maior vitória que as futuras gerações já tiveram em todo o período recente da história do Brasil. O que são as negociações para a sessão da semana que vem dos vetos? Já tem uma posição com relação à manutenção da multa do FGTS? Vocês têm que procurar conversar com o ministro competente, a ministra Ideli, ou qualquer outro ministro que trata desse assunto. Eu não trato de temas do Congresso. Já se foi o tempo que eu era líder do governo, agora eu sou só ministro da Educação. Você tem participante de todos os rios? Não, 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 mas eu pronuncio só sobre aquilo que é da minha pasta. O que é a próxima batalha do governo, a metade para a educação? O conhecimento público é que a batalha do governo no orçamento impositivo é que as emendas individuais, metade, sejam vinculadas à pasta da saúde. Nós tivemos uma perda muito grande com o fim da CPMF, em torno de 43 bilhões de reais, e isso ajudaria a amenizar o problema do financiamento à saúde, que é a prioridade da população em todas as pesquisas. O ministro, em relação ao espionário de governança, o país deve agir? Eu já falei sobre isso. Já falei, já falei. O senhor comentou sobre a Petrobras, a questão da espionagem. Eu queria saber se já se fala no governo, se pode ter alguma consequência para o leilão do campo de Libra, que está previsto para agora e 21 de outubro. Olha, essa é uma pergunta que tem que ser feita para as áreas competentes, mas eu não creio. As informações sobre o campo de Libra, elas são publicizadas para todos os parceiros que vão participar, porque o governo fez a prospecção na área, fez toda a identificação dessa reserva, fez a sísmica em três dimensões e depositou em Londres todas as informações. Portanto, todos os concorrentes que vão participar da licitação de Libra já têm as informações. É um caso, inclusive, excepcional, porque o Estado brasileiro assumiu o risco da exploração, da prospecção, descobriu a reserva, demonstrou a comercialidade da reserva, depositou na Agência Internacional em Londres e todos aqueles interessados terão a mesma informação técnica. Portanto, sobre isso, eu acho que a informação será pública para todos aqueles que estavam inscritos. Qualquer outra informação, você deve me perguntar para a Presidenta. Tá bom, gente? Vamos fechando. Tá bom? Obrigado. Você acompanhou ao vivo, lá no Palácio do Planalto, a entrevista concedida pelo Ministro da Educação, Aloysio Mercadante. Ele falou após a cerimônia de sanção da lei que destina os dividendos da exploração do petróleo para os setores da educação e da saúde. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho ECHO A CIDADE NO BRASIL